Agora no jogo aberto, o último capítulo da novela mexicana que emocionou desde a baixada a capital. Pô meu, tô emocionado, tô quase espirrando. Compadre, compadre, parece mentira. Mas é verdade, Neymauzinho, vai sem impedimento e sem barreira, pô. Poxa, eu tô até tonto, acho que eu vou cair desmaiado. Sem essa de cair agora, pô, na hora do jogo cê cai. Não tem nem juízo aqui, compadre. Qual é? Só tá faltando vocês me darem cartão. Para os lados do sul, a novela também emocionou. Foi um final triste. Bah, Kreby, eu não contava com essa, tá certo? Eu já tava com tudo planejado, esquematizado, tche. Fiz planilha, tabelas de cálculos perfeitos, tá certo? Era você cotovelando de um lado e o gancho só lanchando. E agora? Não pegamos o gancho, pô. Pode deixar que eu pego ele no primeiro jogo. Ele vai fazer falta, tche. Professor, deixa que eu faça falta nele antes. Eu pego ele de jeito. Bah, essa perda foi uma porrada, tá certo? Deixa comigo, professor. Ops! Vai ser o final do campeonato, tá certo? Aí você vai expulso e não ganha uma vaga da Libertadores, pô. 10 votos no gramado. Tá. Mas como toda novela precisa de um final feliz. Meu caro ganso, hoje é um dia muito emocionante. Chega ao final o nosso caso de amor. Epa, presidente. Acabei de chegar, o senhor já vai me vender? Não é isso. Prefiro-me à novela da sua contratação. É, tô super contente também. Posso pedir uma coisa? Claro. Posso dirigir o Turbolor na disputa maluca? Uau! Fechado. Você pode tudo. Faça o que quiser. Agora vou comemorar com o Red, Black & Wright. E você vai pra galera. O Red, Turbolor! Anima, Tony. No site. E anima, galera.